Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E hoje trouxe aqui um mod bem bacana pra vocês, que é o mod Trucking Missions, que é um mod aí de missões de caminhão, beleza? Como se fosse um Euro Truck aí dentro do GTA. Então vamos ver aqui os contratos, né, que tem. Clucking Bell, vamos pegar esse aqui do Clucking Bell e bora pra lá, mano, carregar esse caminhão aqui. Antes de iniciar esse vídeo aqui, eu já queria pedir, galera, pra vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, mano, já se inscreve aí, já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, já deixa o likeão pra fortalecer. E comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui e já me segue lá no Instagram também, arroba Nick Gamer ZYT. E se você estiver precisando de dinheiro no GTA V Online, entra em contato comigo que eu vendo um dos melhores mods menus do momento, que é o Menace Menu. E nós estamos aí com uma mega promoção, beleza? E eu também upo contas. Enfim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo aqui, galera. Se liga, ali tem a damage, né, do caminhão, quanto que ele tá estragado ali. No nosso caso ali tá menos 11%, eu acho que ele não tá nada estragado, nosso truck aí. E não se preocupe também, a galera vai falar, mano, ensina como instalar esse mod. Vocês sabem que sempre que eu mostro um mod aqui, eu sempre ensino como instalar também, beleza? Então, fiquem tranquilos aí que em breve também já sai o tutorial desse mod aqui. Como instalar esse mod aqui, que na verdade é bem simples, né? Comenta aí embaixo também o que vocês acham de um mod assim no GTA, cara. Eu acho da hora, porque eu sempre ficava brincando no GTA V de pegar o caminhão e ficar achando carretinha, mas sem rumo, sem missão, sem nada. Esse mod aqui, ele dá uma cara nova pra essa brincadeira, né, mano? Ele te dá missões pra você fazer aqui dentro do jogo com o caminhão. O que é mais legal, né, mano? Torna um pouco mais realista aí, né? Apesar dessa não ser a proposta do GTA V, é uma coisa bem legal de se fazer, né? Pelo menos eu acho bacana. Estamos aí a 600 metros do destino. É nessa fazenda aqui que tem que entrar, né? Eita, curvinha fechada aqui com o caminhão. Bora, mano. Olha que louco essa fazendinha, mano. Plantação aqui. Faz sentido vir buscar as coisas aqui pro Clucking Bell, né? Uma fazenda. Legal, legal. Opa, onde que tá esse? Tá ali dentro. Cara, a gente vai ter que fazer uma manobra aqui, hein? Entrar dentro desse galpão, pegar o negócio aqui e sair de ré. Ou a gente vai ter que sair de ré ou a gente vai ter que sair aqui por dentro do galpão. Bom, vamos fazer questão de encaixar direitinho aqui. Encaixou, mano. Já era. Ali agora apareceu também o dano, né, da carroceria, né, do caminhão, no caso. Vamos ver se a gente consegue virar aqui já. Tá pegando lá, tá pegando. Ih, pegou já ali, mano. Pegou a carroceria. Fazer o quê? Faz parte, né, mano? A gente tá com prensa. O vídeo não pode dar 20 minutos. Então bora. E aí, rapaz. Sai da frente, hein, mano. Opa, vamos sair aqui, né? E olhamos, né? Se tá vindo carro, se tá vindo alguma coisa. Ah, eu saí. Eu pulei. Deu merda, galera. Nossa, mano. O que que eu fiz aqui agora, galera? Eu sou muito burro, velho. Estourei o caminhão aqui. Nossa, perdi a porta do caminhão já, mano. Olha, e não tá estragado. Ah, tá. Agora estragou. Pera aí que eu tenho uma solução, galera. Pera aí. Não conta pra ninguém isso aqui. Ó, só que mesmo reparando o caminhão, ele fica bonito, né? Mas você não consegue driblar e enganar o mod, né? O mod ainda tá contando ali como dano, tá ligado? Ainda tem dano ali no bagulho do mod. Eu fui apertar V, cara. Pra mudar a câmera, eu apertei F. Eu sou bem burro, mesmo. Vamos um pouco aqui em primeira pessoa, velho. Só pra dar uma olhada aqui como que fica. Ó, fica da hora até, mano, dirigir em primeira pessoa aqui esse mod. Falta 3km ainda, mano, aqui. Isso é louco, mano. Bora, 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 bora. Ah, aqui vai ter que parar. Aqui é muito arriscado. Mas, ó, parou e foi já também, mano. Eita, cara. Já que minha carroceria deve tá lá na outra pista pros outros baterem, mano. Vai logo, rapaziada. Esse cara não se mege, hein, mano. Vou aqui pra outra pista e bora acelerar. Olha que da hora dirigir com essa câmera aqui, mano. Colocar um mod FOV aqui, mano, fica 10 demais. Colocar uns mods de caminhão também pra substituir esse caminhão, por exemplo, que eu tô dirigindo aqui, mano. Talvez eu traga um caminhão diferente lá no vídeo. Tipo, de ensinar como instalar esse mod aqui. Pode ser que eu baixe uma Scania, um Volvo, não sei, mano. Vamos ver aí, rapaz. Dirigir em primeira pessoa é legal, mano. Mas vamos voltar aqui pra terceira. Que dá pra vocês terem uma visão melhor aqui da paisagem e tal. Uma visão aí mais estendida, digamos assim, né? Bora fazer essa entreguinha aí, mano. Viramos caminhoneiro por um dia no GTA V. Que louco, né, mano? Dá pra gente ser taxista também e deixar embaixo que outras profissões, né, mano? Se vocês querem ver aqui, posso trazer mais profissões aí também, né, mano? Polícia ali, eu tô passando chutado aqui acima do limite de velocidade, mas ela tá cuidando lá da outra pista. Então, safe. Já vou podar aqui, não quero treta, maluco. Sai daqui, rapaz. É uma ganguezinha de motoqueiro, mano. Não vou fechar eles aqui, senão vai dar treta, mano. Já estamos chegando aqui na outra região, né, de entrega. Muito da hora isso, mano. Não é tão longe, é uma região meio industrial aqui, né? O que faz muito sentido, já que a gente tá produzindo matéria-prima pra uma rede de fast food, né, no caso. Vamos entrar aqui nessa cancela. Olha, já tem mais caminhão vindo entregar aqui, pá. Bem legal isso. Tem que entrar por aqui, caminhão. Não é aí, não, mano. Por aqui. Onde que tem que estacionar essa parada? Que isso? Você não sabe nem eu. O que eu tô fazendo, galera? Como que eu faço pra largar essa parada aqui? Falou que era H, parece. Mas não era H. Ah, é. De qualquer forma, eu consegui largar ali, ó. Ganhei R$8.800 por essa viagem aí. R$8.800 por uma viagenzinha rápida. Até que tá bom, né? Até que não tá ruim o salário aí, manos. Trabalhava muito com o caminhão no roleplay, cara. No roleplay eu levantava uma graninha com o caminhão pra poder fazer as outras profissões. Já ter um carrinho ali e tal, né? Pra poder trabalhar depois. E era bem bacana. Ajuda bastante, né? No início do RP. Mas enfim, manos. Esse vídeo era basicamente pra mostrar pra vocês esse mod aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o likeão aí demais nesse vídeo. Se você quiser aprender como instalar esse mod. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Foda. 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 Tchau.